Fala, Sub! Chegou aqui no canal do Juaninho BR de paraquedas? Então já vai se inscrevendo aí, meu parceiro, e não perca conteúdos de hardware, games, live streams, análises e opiniões. Aqui você tem tudo isso e muito mais. Tamo junto e um abraço a todos. Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como você utilizar o seu PlayStation 4 através do PC, podendo jogar jogos ali do seu PlayStation 4 através de um programa que você vai usar no PC, galera, para você jogar tudo aqui no PC. Então, por exemplo, quero jogar no PC, mas não quero ter que trocar o meu PlayStation 4 lá do cabo HDMI, ou ficar trocando o vídeo, ou ficar tendo que desligar o meu PlayStation 4 e não poder usar o meu PC ao mesmo tempo. Não, você pode fazer tudo isso utilizando a tela aqui jogando do seu PC e simplesmente dar um alt-tab ali, já entrar no navegador, já entrar no Discord, já entrar ali na Steam, fazer até lives, por esse aplicativo. Então, hoje eu vou ensinar vocês, pessoal, e a gente vai entrar aqui no site da PlayStation. Eu vou deixar aqui na descrição, que é o site que chama remoteplay.dl.playstation.net. A gente vai baixar esse programa aqui, que chama Uso Remoto do PlayStation 4, galera. Esse programa aqui, ele vai fazer com que o seu PlayStation 4, ele faça uma streaming para o seu PC e, através disso, ele vai ser mostrado uma tela com tudo que está acontecendo dentro do seu PlayStation 4. Então, vamos supor, eu estou jogando Red Dead Redemption 2 no PlayStation 4, só que eu quero fazer uma live no PC. Ah, eu vou precisar comprar uma placa de captura? Não, você não vai precisar. Com esse modo aqui, você consegue fazer essa streaming do PlayStation 4 para a tela do PC. E aí, com essa streaming que você vai ter aqui na sua tela, você pode, por exemplo, abrir o OBS, colocar uma captura de tela, selecionar essa tela e, selecionando essa tela, você pode transmitir para o YouTube. Então, seria como se fossem duas lives, né? Mais ou menos. Na verdade, seria uma streaming de uso remoto do PlayStation 4 para o PC e, depois, uma streaming para o YouTube. Lógico que você vai precisar ali de uma internet boa, né, cara? Você vai precisar, pelo menos, de uma internet de 15 MB ali, é o que recomenda aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Para o melhor desempenho, recomendamos uma conexão de banda larga com velocidades de download e upload de, no mínimo, 15 MB. Bom, no meu caso aqui, eu tenho 10 de upload e 100 de download. E vocês veem que eu já consigo fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Então, para você que quer fazer aí, tá sossegado. Isso que eu faço são duas lives, né? Uma live do PlayStation 4 para o PC e, depois, uma live do PC para o YouTube, para o Twitch, seja lá onde for que eu for querer streamar. E o que você vai precisar? O seu computador, um PlayStation 4, controle DualShock 4, um cabo USB e ter uma conta ali da internet ali, da PlayStation Network, né, galera? E como você faz, Roninho? Você vai clicar aqui, ó, nesse botão Windows PC, que é a sua plataforma, não sei que você use Mac, mas Mac já não recomendo, tipo, sei lá como vai ficar essa porra, né? O PC, às vezes, já dá uns bugzinhos, então imagina no Mac. Então, vocês vão baixar aqui, ó, para PC, vocês vão clicar aqui no link e vão selecionar onde vocês querem baixar. Por exemplo, ah, eu já vou baixar aqui e já tenho baixado, entendeu? Então, eu não vou baixar. Vocês vão instalar, façam a instalação, já fez a instalação ali, GG. O que você vai fazer agora? Você vai entrar no seu PlayStation 4 e vai seguir esses dois passos aqui, ó. Vocês vão vir aqui, onde que está o Settings, né, as configurações, lá na sua conta do PlayStation 4. Vai vir aqui, ó, em Remote Play Connection Settings. No seu, em português, vai ser escrito assim, é, Controles de Conexão de Transmissão Remota. E aí, vocês vão vir aqui, ó, nessa opção. Nessa opção aqui, ó, Adicionar Dispositivo. Fazendo isso, vai aparecer um código na tela. Aparecendo esse código na tela, vocês anotem esse código e aí a gente vai passar para a segunda parte agora, que é a parte de utilização do programa em si. Como que você vai fazer? Você vai abrir o programa, vai estar lá instalado, você vai abrir o ícone do programa e você vai vir aqui, ó, em Configurações. Vindo em Configurações, você vai ter que vir aqui em PlayStation Network, iniciar a sessão que você vai jogar, por exemplo, a sua conta principal. Você vai configurar a qualidade de resolução que você quer. Por exemplo, se você tiver um PlayStation 4 Pro, coloque em ótima, 1080p de boa. Se você tiver um PlayStation 4 normal ou Slim, ele só vai fazer streaming ali, transmissão até 720p. E a taxa de quadros, você que sabe, quiser colocar altos, quiser colocar padrão, depende ali da sua conexão. Lógico, uma conexão melhor vai te dar ali uma melhor resposta. E você pode também colocar ali, ó, configurações para você utilizar o teclado. Então, ah, estou mexendo ali no PlayStation 4, no programa aqui no PC, não quero ficar pegando controle, quero deixar o controle carregando. Ah, você usa o teclado ali. Lógico, você não vai poder jogar os games utilizando o mouse e o teclado. Obviamente que não, você não vai conseguir fazer isso. Mas você pode mexer ali no menu, você pode mexer ali na parte, por exemplo, quero acessar o Spotify pelo teclado, quero assistir uns vídeos no YouTube através do aplicativo do PlayStation 4 pelo teclado. Então, de boa. Feito essas configurações, vocês vão dar um OK. E agora vocês vão vir aqui em Iniciar. Vindo aqui em Iniciar, vai aparecer nessa tela aqui uma... aonde que vai estar ali um código para você inserir. Você inserindo esse código, você tem que estar com o controle do PlayStation 4 ligado, você tem que estar no seu PC, através de um cabo USB. Então, depois que você fez aquelas etapas de configurações ali, você vai pegar, vai dar um OK, vai inserir aquele número que apareceu antes que você anotou, vai dar um OK. E aí, isso tudo com o controle do PlayStation 4 ligado no PC. A partir do momento que você fez aparecer o código no PlayStation 4, já liga no PC o controle. Beleza, pessoal? Ligando no PC, você vai pegar e vai dar um OK ali, inserir o número, deu OK, deu OK. E aí, já vai vir para a tela aqui. A gente tem a tela, galera. É uma tela, é uma tela que fica no seu PC. Essa tela é o que está acontecendo exatamente agora no meu PlayStation 4. Então, essa tela aqui é uma captura do que está acontecendo no meu PlayStation 4. E, através disso, olha que bacana, eu não preciso de uma placa de captura para estar fazendo live para o YouTube, para estar fazendo live para a Twitch. Uma placa de captura, a gente sabe que uma boa, hoje em dia, custa uns R$ 250,00, mano. Então, a gente tem essa opção alternativa para a gente conseguir transmitir. Lógico, não fica numa qualidade perfeita, perfeita, mas, cara, fica numa qualidade boa, 720p, fica show de bola. Então, vocês podem ver aí nas lives que eu fiz, está gravado aí no canal. Depois eu até vou fazer um vídeo comentando sobre o jogo em si, sobre como que esse jogo aqui é sensacional e tal. Paradas que vocês já sabem aí, mas que eu gostaria de trazer aqui para o canal, um pouquinho da minha opinião. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês não entenderam como que funciona isso, aqui, galera, tem uma explicação passo a passo detalhada de tudo o que eu falei. É só vocês seguirem isso daqui. Ok, pessoal? Mais qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários que eu posso estar ajudando também. Ou entra lá no Discord, que eu mando uns prints aqui para você, que fica show de bola. Demorou? Então, vou ficando por aqui, galera. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, clicar no sininho para não perder as notificações. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, falou e até o próximo vídeo, meus queridos. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri